Música Orkut, Twitter, Facebook. Essas são apenas algumas das mídias sociais que serão usadas na campanha do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste, o ENEP. A agência FACOP ficou responsável pela campanha e já deve começá-la na primeira quinzena de maio. Para falar sobre isso, conversaremos com o responsável pelas mídias sociais da FACOP, Everton de Souza. Everton, como será a campanha do ENEP? Nas mídias sociais nós usaremos o Orkut para acolher e divulgar depoimentos de alunos e profissionais que já participaram em edições anteriores para mostrar a importância de participar de um evento como este. O Twitter a gente vai usar para divulgar o que está acontecendo na organização, os novos trabalhos inscritos e as novidades em relação às edições passadas. O novo site a gente reestruturou a comunicação visual, tudo querendo engajar e criar uma interação maior com o nosso público, com a nossa estimativa de aumentar os inscritos para essa edição. Desde quando as mídias sociais são usadas aqui na FACOP? Desde outubro do ano passado, quando foi o lançamento da web rádio FACOP. Desde então a gente vem trabalhando intensivamente na divulgação da marca e dos produtos. E qual a importância disso aqui para a faculdade? A importância para o aluno é conhecer as ferramentas, interagir, aprender a usá-las para aplicar na sua profissão. Para a faculdade é bom porque a gente está divulgando a nossa marca e os nossos produtos. Obrigado. Acompanhe mais sobre este e os demais eventos por qualquer mídia social da FACOP. Edson Trombeta para o Notícia em Ação.